As cores usadas são apenas ilustrativas, visto que o vídeo apresenta uma técnica e não uma estrutura. Da mesma forma que as outras guirlandas ovais, a guirlanda oval escalonada começa com um cluster, os quatro balões do mesmo tamanho. O próximo cluster vai ter três balões pequenos e um balão grande. Seguido de um outro cluster pequeno. O próximo cluster vai seguir na direção contrária, como se fosse um espiral agora. E assim sucessivamente, iremos subir escalonando os nossos balões grandes. E desta forma, criamos um efeito bem diferente na nossa guirlanda. Encaixe a guirlanda na base da mesma forma que encaixamos a guirlanda redonda, ok? E desta forma, você tem a sua coluna fixada à base.